O senador Monsanta faz campanha valorizando qualidades políticas e administrativas. Eu sou a cara do Piauí preparado, do Piauí sofrido e de luta. Eu represento a vergonha e a história de grandeza. Monsanta também revelou conflitos com o companheiro de chapa Heráclito Fortes, do Democratas. Monsanta entrou na justiça alegando prejuízos no tempo destinado ao PSC, na propaganda eleitoral no rádio e na TV. O senador, o staff dele, acha que ele teria um tempo maior. Eu entendo que não, porque eu já fui candidato a governo da TV, que juntou a coligação e é dividido. Então, para dirimir isso, é a lei e a justiça. O candidato do PV ao Senado confirmou presença de Marina Silva na propaganda eleitoral do partido no Piauí. Uma mulher de luta e ela estará presente, evidentemente, na nossa propaganda eleitoral, na nossa campanha, diretamente, junto comigo e provavelmente junto com a nossa candidata governadora. Será um prazer ter a Marina inserida no nosso programa, porque só vem acrescentar e levar para o povo deste Estado a posição da nossa grande presidenta em relação a todo o país, ao mundo e ao Estado do Piauí. O candidato Ciro Nogueira avalia a campanha com estratégia definida para o embate com os adversários que buscam uma vaga no Senado Federal. Foi o único candidato que apresentou meta, né? As propostas por escrito, o que é que nós devemos fazer, como nós devemos atuar em Brasília. E sobre a polêmica em torno do apoio de Lula e Dilma, Ciro Nogueira considera assunto encerrado. Eu não quero ser senador só da Dilma e do Lula, eu quero ser senador do Estado do Piauí, de todas as pessoas, das pessoas que querem um Piauí grande, que querem um senador atuante. Isso é o que me importa agora, eu não vou ficar agora nesse puxa pra lá, pra cá não, que isso não agrandece nem um pouco o debate e é o que eu me proponho para ser candidato a senador. Então, vamos lá.